E salve rapaziada, com vocês aqui mais um vídeo E oi rapaziada, tamo de volta aí, vou conversar um pouquinho aqui com vocês Tô meio sumido aí, conversando um pouco com vocês aqui E mais um vídeozinho aí hoje rapaziada, de rex, novamente E não, já começa como? Já com esse carnautauro aqui rapaziada Me importunando, tô enxergando nada Calma aí, calma aí Tem que colocar visão noturna logo aqui, viu Tá complicado, viu Uma escuridão dessa rapaziada, olha Boa, acertei uma Cadê? Não dá nem pra ver, cara Mó chatão Já é ruim que os caras é chato, hein Ainda com a noite escura dessa Tomei sangramento aqui já Batendo no rex e correu do giga, vai entender Mas tranquilo, vamos recuperar aqui, né De boa E bem rapaziada, já recuperamos aqui, ó Tranquilo Já saramos sangramento, né Ainda bem que o giga botou o Botou o carne pra correr rapaziada, senão Senão ia dar ruim, hein Ainda bem que amanheceu o dia também rapaziada Tá mais suave agora Vamos procurar alguma coisa pra gente comer aí, né Algum pedaço de carne Pra gente se alimentar, né rapaziada Tranquilo Espino Dois rapaziada Três Quatro Nossa Não vou nem passar lá Cinco aqui, ó Maluco, é muito espino rapaziada Vamos sair aqui rapaziada, ó E o outro espino tá vindo ali Ih rapaziada, confusão Nossa, é confusão Engraçado que são da mesma espécie Tão brigando ali, né Deve ser de outro clã E aquele giga ali rapaziada, ó Um daquele giga ali me ajudou com Me ajudou com o Carnotauro, né Vamos tá correndo aqui, ó Se afastar dos espinos rapaziada Porque Um só até que vai Mas ali tem cinco Ou é quatro, não sei Quatro espinos ali no meio Do mesmo bando Eu não vou ficar perto, né Tô de rex, mas não sou Não sou Vamos que se diz Esqueci rapaziada Enfim, né Tô de rex, mas é quatro espinos Não dá, né rapaziada Não tem como Vamos dar uma descansadinha aqui E já já a gente sai, né Tamo aqui rapaziada, ó Tomando água Tranquilo E os espinos Vem ali rapaziada Aqui vem os Os giga Esse giga Acho que não é adulto não, cara Tá muito pequeno Tô achando que é sub-adulto Acho que é sub-adulto Rapaziada Será que eles vão fazer aqui? Olha o saco Caraca, que confusão Calma aí Vamos se afastar, né Se afastar de confusão Rapaziada Tá aí Carcaça pra lá Esse sarco aí Pelo visto Tá Querendo eliminar os outros Dinos, né rapaziada Porque ali tem carcaça E eles Tá atacando os espinos ali Dá uma olhadinha aqui Mas tá tranquilo Dá aquele gritão aí Do rex Brabo Brabo demais E atualização Nada, hein rapaziada Caraca Ia muito que remodelar Seu saco Trazer sim Uma atualização Legal Mas fazer o que, né rapaziada Outro jeito Esperar, né Não tem outro jeito O jeito é esperar E ver o que que dá Tô entendendo Não tem mais nada ali, cara Quem tá Quem é Quem é Quem é do bem Quem é do mal Pelo visto É o sarco, né Os giros já correram tudo Aí é bocão do rex Tá maluco Tá maluco Ih rapaziada É treta É treta Nossa Que confusão E o rex Só de boa Só olhando Tranquilo Rapaziada Sem problema Tamo aqui Só observando É Esse giga Não é adulto Deve ser Subi adulto Alguma coisa Tá bem E o outro giga Ele já era Rapaziada Outro giga Já era Foi de F Esse espino Me ameaçando Aqui, cara Ele vai me atacar Vai me atacar Saco também Rapaziada Que covardia Olha só Que covardia Que covardia Espino e sarco Tá quebrou Minha perna Aqui Rapaziada Aí não dá Os caras Não tem coragem De vir só Vem um monte É complicado Como é que a gente tem graça De jogar um jogo Desse, cara Vou me afastar Aqui Vou tentar Foi pra lá Vem eles Caraca Rapaziada Que chato Além disso O jogo O jogo não ajuda O jogo não ajuda Olha só Que chato Não acertou O sangramento Calma aí Parou Ele parou Rapaziada O que que houve Ih Rapaziada Acho que eu sei O que aconteceu Eu acho Que eu sei O que aconteceu Rapaziada Eu acho Que o espino Aí foi É Ou ele tomou Bão Ou então Advertência Mas provavelmente Ele voltou Pro menu Pro lobby Do jogo Certeza Ele não ia parar Assim do nada Rapaziada Sumir Esse tempinho Que ele parou E certeza Que foi a hora Que apareceu A mensagem De Tá usando O Trapaça Ou alguma coisa Assim Aí foi o tempo Que ele sumiu Certeza Se esse espino Ele não tomou Ban Ele toma Advertência E se não me engano Se você tomar Três Advertência Acho que Três Advertência Daquela Na próxima Você já toma Ban Perde a conta E sua conta Também Fica Tipo assim Seu dispositivo Não consegue Acho que não Rapaziada Sei lá Não consegue Mas entrar No jogo Tem que trocar De conta Alguma coisa Assim Mas Enfim Rapaziada Ainda bem Que sobrevivemos Aí Deu bom Rapaziada Deu bom O espino Com certeza Ia ganhar Ali Veio na Covardia O espino E dois sacos Nada justo Mas ainda bem Que O jogo Tirou E tirou O cara Do mapa Rapaziada Os caras Não aprendem Você está Doido Beleza Rapaziada Já recuperamos Aqui Estamos Zero Zero De novo Agora Vou descer Ali Porque Tem carcaça Ali embaixo E eu estou Com fome Também Então Dois coelhos Com a cajadada Só rapaziada A gente aproveita E já se alimenta Poderia bagaçar Esse espino Aqui Mas deixa ele Eu não sou Assim Se fosse Outros Cara Primeira oportunidade Ele ia matar O espino Mas Eu e meu coração Bom Como sempre Deixa ele viver Aqui rapaziada Tem carcaça Aqui Bora Pegar e sair Porque tem Dois gigas Apesar Que eu Bagassaria Dois gigas Rapaziada Eu acho Enfim Vou pegar aqui E sair Os caras Estão Deixando Eles quietos De boinha E vamos Comer Nessa carne Aqui Tranquilo É isso Troca E depois Do lanchinho Rapaziada Só aqui Tomar A aguinha Daquele Naipe De boinha Cara É Dois gigas Estão Ali Mas Estão De boa Também Deve Estão De De Barriga Cheia Afinal Não foi Eles Também Que me Atacaram Foi o Espino Mas Mesmo Assim Bora Sair Aqui Rapaziada Porque Não é Certo Eu Ficar Junto Com Eles Ali Mesmo Que Dá Uma Distancinha Mas O Certo É Se Afastar E Deixar Eles Lá No No Território Deles Tranquilo E Bem Rapaziada Chegando Aqui Tem Uma Carcaça Ali E Olha só Uma cena Realista Rapaziada Eu Cheguei E Os Carnotauros Ali Abandonaram A Carcaça E Saíram Porque Automaticamente Eu Sou Um Dino Mais Forte Que Eles E Esse Foi Certo Rapaziada Parabéns A Os Carnotauros Tá Ali Só Olhando O Outro Correu Para Lá Era Isso Que É O RP Top Rapaziada Os Caras Seguem O RP Tranquilo Cheguei Ali Os Carnotauros Saiu Não Fez Igual Muitos Aí E Iam Atacar O Rex Nada Vai Isso Aí Rapaziada Se Estiver Vendo Esse Víde Aí Parabéns Pelo RP Top E Tá Aí Rapaziada Quando Mudaram Nas Configurações De Você Lá Cara E Tô Conseguindo Jogar Aí No Ep Gráfico Do Jogo Tudo No Ep Top Né Rapaziada Fenomenal Qualidade Melhor Para Vocês Aí Não Ficar Aquela Qualidade Feia É Entendo Que Muitos Não Conseguem Cara Porque Infelizmente Não Tem Como Né O Jogo É Realmente Mal Otimizado Mas Tá Aí Rapaziada Um Víde Com Qualidade Melhor E Acredito Que Agora Vai Ser Sempre Assim Né Se O Jogo Não Ficar Mais Mal Otimizado Do Que Já Tá E É Isso Rapaziada Top Fizeira E Bem Rapaziada Esse Foi Vídeo De Hoje Espero Que Tenham Gostado Obrigado A Cada Um Que Assistiu E Rapaziada Não Se Esqueja De Deixar Um Like Se Inscrever Quem Não Foi Inscrito E É Nóis Rapaziada Até Um Próximo Vídeo E Fui Próximo Próximo